Clima, sol e palho, jalim 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 Miami, Sonangaeta, Mourinho, Ponaeo Língua e filem, Mourinho, Mbaba, Ebike Naso sufi, Ponaeo, Clemaso 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 Naso suf, Ponaeo, Clemaso Naso sufi, Ponaeo, Clemaso Naso sufi, Ponaeo, Clemaso Ponaeo, Clemaso, 81 Iadoao, Clemaso Amém. 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 Venha, Cugum CDI Além da muita beleza Samarka que você tá fazendo Jaguar um novo coro Eu acho uma fいます Eu faço uma foda Eu faço uma Mäd bows De Mãe Eu faço uma fome Mãe chalei, 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 chalei Ritemmo-tinga, na pia baba Oh, molebao, seno polivalo N'yatelema basita ya guida al solo Na sacana Zemene, 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 zemene N'ruya Ibe no gozo N'abame no gozo, n'abete na doate Ibe no gozo Ritemmo-tinga, na pia baba Ibe no gozo Ritemmo-tinga, na pia baba Ibe no gozo N'abame so, mamakeli Ibe no gozo N'abete na gozo, n'ababe na doate Ibe no gozo Chele, chalei, 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 chalei Ibe no gozo N'abame na wada, mamakwa, siradi Ibe no gozo N'abete na gozo, n'abete na doate Ibe no gozo Eeeh, 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 ooooh, eeeh, 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 e O que é isso?